A nossa campanha nós construímos no grupo, então esse grupo tem, ao longo de dois anos e meio, sendo trabalhado. O plano nosso era o plano único para a CM Neto ser o candidato a governador, ele teve as suas razões que nós respeitamos, agora o Zé Ronaldo é o nosso candidato, o PTB já apoia o Zé Ronaldo e vamos continuar trabalhando nesse projeto. Eu sou candidato à reeleição, deputado federal, e Thaís Sagama é pré-candidato à deputada estadual. Então nós estamos caminhando bem, política na rua, isso aí é fundamental, levando a nossa proposta, nosso projeto, a nossa história, para realmente mostrar a possibilidade de continuar ajudando Salvador, a Bahia e o Brasil. O Zé Ronaldo, um bom quadro? Um excelente quadro, o Zé Ronaldo vai surpreender muito para quem não conhece, para quem já conhece o Zé, como é o meu caso, não me surpreende, mas ele ultimamente, nesse primeiro mês da campanha, ele já está dando provas do que realmente vai ser, e é um candidato muito competitivo.